Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu reuni as praias que eu considero as mais bonitas aqui de Maragogi em Alagoas Das 10 praias que o município tem, eu escolhi 7 praias, é isso mesmo pessoal, 7 praias que eu considero as melhores e as mais bonitas aqui de Maragogi Então já vamos começando aqui com a Praia de Iperoba, que é a que fica no extremo norte, já na divisa com o estado de Pernambuco Esse rio aí, que é o Rio Pessinuca, que faz a divisa dos dois estados A Praia de Iperoba, que é uma praia belíssima, vocês vão vendo aí imagens com a maré bem baixinha Tem partes aqui do Mar de Iperoba que praticamente ficam sem areia No trecho mais ao norte, vocês já veem que as piscinas naturais ficam já aí na areia Não precisa de embarcação pra acessar essas piscinas naturais aqui ao norte de Iperoba É claro que tem outras piscinas mais ao sul que você vai precisar aí de alguma embarcação pra poder chegar até lá Mas com a maré bem baixa pessoal, olha o cenário que fica aqui a Praia de Iperoba É uma praia incrível, você precisa conhecer, que fica no extremo norte aqui do município de Maragogi É uma das praias mais extensas aqui de Maragogi E a Praia de Iperoba fica localizada em um povoado, ou seja, é uma área urbana Iperoba tem aí clube de praia, tem pousadas, tem hotel, muitas casas pra alugar por temporada E tem restaurantes pra todos os bolsos Então fica a dica aí pra vocês dessa praia incrível que eu considero uma das mais bonitas aqui de Maragogi Tem uma estrutura muito boa pessoal E por ser uma área urbana é muito fácil acessar aí a praia pra você que está de carro Então a segunda praia que eu quero te apresentar fica ao sul de Iperoba, que é a Praia do Dourado Também considero aí uma das praias mais belas aqui de Maragogi Tem um banco de areia incrível, além do azul da água aqui ser surreal E já falando sobre a questão do azul, deixando claro que no inverno A maioria das praias aqui de Maragogi não tem esse azul Então deixando bem claro pra vocês aí, vem visitar aí no período que tem menos incidência de chuva Fica mais ou menos aí de setembro até março, é onde você vai ter uma água mais bonita E aqui vocês vão vendo imagens aí desse banco de areia aqui da Praia do Dourado, que é incrível É claro que tem que consultar a tábua de maré pra pegar a maré mais baixa possível Porque quanto mais baixa for a maré, mais esse banco de areia fica maior A tábua de maré do ano inteiro, de 2023, está disponível aí É só você entrar no site maragogi.com, lá na parte de tábua de maré E vocês vão ver os níveis e os horários, os dias dos meses aí Pra você poder apreciar o melhor aqui desses bancos de areia O bacana de pegar um banco de areia desse na maré baixa é que você tem essas águas assim Bem cristalinas, muito bonitas pessoal Águas que são aí bem quentinhas no período do verão No inverno elas não ficam frias, ainda fica com a temperatura ambiente muito boa E a Praia do Dourado, como eu já falei, fica aqui ao sul de Iperoba É o norte da Praia de Ponta de Mangue É uma praia lindíssima, tem pouca estrutura, mas aqui tem casas pra alugar pra temporada Tem condomínios, tem também um clube de praia chamado Tambazulique Essa é a Praia do Dourado O pessoal vem conhecendo aí ao longo do tempo porque muita gente não conhecia E é um pulo de Ponta de Mangue, um pulo de Iperoba bem pertinho Tem acesso também por dentro do condomínio Onde você consegue chegar até aqui, nesse banco de areia Além do clube de praia que eu já falei Sendo que o acesso pelo condomínio não paga, é um acesso público De todas as praias que eu vou mostrar aqui A única que você não vai conseguir acessar com o teu carro até a beira-mar é a Praia de Antunes E agora meu povo, a próxima praia é a Praia de Ponta de Mangue Ponta de Mangue fica ao sul da Praia do Dourado Vocês conseguem ver nessas imagens de cima o tanto de casas que tem aqui Então pra você encontrar casa pra alugar pra temporada Aqui tem pousadas também, apartamentos imobiliados pra alugar É muito fácil aqui na Praia de Ponta de Mangue Além dos restaurantes bacanas que tem aqui, tem clube de praia Então é uma praia aí que tem bastante estrutura Bem mais do que a Praia do Dourado Então Ponta de Mangue fica aí ao sul da Praia do Dourado E ao norte da Praia de Xarel Tem um mar incrível E as piscinas naturais mais bonitas aqui desse trecho de Maragogi Se você quiser fazer passeios de lanche aqui pras piscinas de Ponta de Mangue O contato aparece logo no comecinho do vídeo Então o banner lá da empresa em Maragogi Que realiza passeios aí pras piscinas naturais de Ponta de Mangue Assim também como o banner do pessoal da HR Bikes Faz passeio com o bike lá na Praia de Peroba Então vocês vão vendo pessoal Ponta de Mangue conta aí com o mar azul Uma coloração incrível, deixando bem claro Essa coloração depende muito dos ventos Depende muito da chuva, principalmente da chuva Então quando você tem vários meses aí com sol intenso Temos esse azul incrível aqui em Maragogi Deixando claro que esse azul não é o ano todo É apenas alguns meses do ano Deixando isso bem claro pra vocês Então meu povo, tanto a Praia de Peroba Quanto Dourado e aqui em Ponta de Mangue São praias que tem um mar bem rasinho Então o lugar ideal aí pra criança Os passeios nessas praias de Maragogi são diversos Como lancha, bicicleta aquática, caiaque, estandapé Do banana boat, jet Então tem muita coisa pra fazer por aqui meu povo E nessas imagens de cima vocês vão vendo aí o resort Que tem aqui na Praia de Ponta de Mangue Que é o Gran Oca, então Ponta de Mangue tem um resort Um dos resortes aqui de Maragogi Nesse vídeo pessoal tem um mix aí de tanto da maré alta quanto da maré baixa Então pra vocês terem noção aí da diferença que é esse mar Vocês vão vendo agora imagens da maré baixa A última imagem aérea foi com a maré mais alta As imagens últimas aqui que eu tava mostrando de Ponta de Mangue Agora com maré baixa Ponta de Mangue tem vários bancos de areia em frente ao resort de Gran Oca É muito bonito, você consegue acessar a pé a partir da praia No horário aí da maré baixa Então como eu já falei, quanto mais baixa for a maré é melhor Então maré 00, 01 é muito bacana pra se visitar aqui Esses bancos de areia 02 também é bem confortável ainda Então nesses bancos de areia aí você tem uma água bem cristalina, água bem quente Dá pra você fazer fotos incríveis Aquelas imagens aéreas com o drone também fica muito legal A imensidão que são esses bancos de areia aqui É muito bacana pessoal Então o pessoal dos passeios também vem pra cá Tem uns restaurantes flutuantes que vêm nas jangadas O pessoal vêm no espetinho, vários tipos de bebidas E aqui também tem a atração dos bagres São esses peixes que você só encontra mais aqui Nesses bancos de areia da praia de Ponta de Mangue Deixando claro pessoal, isso aqui é só um resumo Eu tô mostrando as imagens aí das praias que eu acho as melhores e as mais bonitas de Maragogi Porque se você quer informações completas Acompanhe o canal aí que nós temos várias informações E agora meu povo, a próxima praia ao sul de Ponta de Mangue é a Praia do Xarel E entre Ponta de Mangue e Antunes tem aqui a Praia do Xarel O pessoal também chama de Praia da Bruna Mas o nome original é Praia do Xarel Tem um banco de areia incrível que até com a maré alta Que tem nessas imagens que vocês estão vendo Ele fica rasinho Então o pessoal aproveita aí e vem com as embarcações O azul é incrível também, semelhante às outras É claro, repetindo mais uma vez Depende muito das condições climáticas E a praia é bonita Por conta disso que ainda tem muito coqueira aqui A beira-mar, vegetação de restinga preservada É uma areia bem clarinha Fazendo contraste com esse mar Lindíssimo Ah, já aproveitando Deixa aí nos comentários qual tua praia preferida Dessas que eu estou mostrando aqui Vão ser sete praias Então fala aí qual a tua preferida Se você já conhece alguma Se conhece todas Deixa aí nos comentários Se você puder também se inscrever no canal Eu agradeço demais E vocês vão vendo imagens aí Com a maré baixa A gente começou com imagens da maré alta aqui em Xarel E agora vocês vão vendo imagens com a maré baixa Já já vou mostrar o banco de areia que tem nessa praia Se você puder se inscrever no canal E ativar o sininho Eu agradeço demais Assim você fica por dentro Dos nossos vídeos diários aqui De Maragogi e região Trazendo informações e dicas Então não tem como resumir tudo em um único vídeo Então se você puder acompanhar Os vídeos detalhadamente Você vai conseguir muita informação Para aproveitar ao máximo as suas férias aqui Então pessoal Vejam aí na próxima imagem A praia do Xarel com a maré bem alta As ondas encostando aqui na parte da verretação já Que é muito bonito também esse contraste Então são os dois lados aí Se você quer ver aí o azul mais intenso Essa água mais próxima do verde Você vem na maré alta Se você quer ver aí o banco de areia O mar bem recuado Uma água bem rasinha Então você vem aqui na maré baixa É claro também que nesse trecho aqui Onde eu estou do Xarel Mesmo com a maré alta não fica fundo Conta do banco de areia aqui que é alto É muito bacana Mas se você quer aí Esse cenário de maré baixa Então é só programar aí A tábua de maré É quer dizer Se programar pela tábua de maré E vir aproveitar esse banco de areia gigantesco Que vocês estão vendo nessa imagem Então meu povo Deixando claro Aqui eu estou falando dessas praias Mas é aí segundo o meu gosto Cada um tem seu gosto Eu acho essas sete aqui As mais bonitas Não consegui tirar nenhum aí da lista Então são praias incríveis Que vale a pena estar visitando Aqui em Maragogi também tem o passeio de bug Caso você não fez ainda e quer conhecer as praias de bug Você pode estar conhecendo Aí você me pergunta Se eu estiver de carro Eu consigo também Também consegue pessoal Você consegue acessar qualquer praia aqui de carro Inclusive o Praia do Xarel tem um acesso público Ao lado do Resort Grã-Oca É a única praia que eu falei aqui Que não tem como você chegar na beira Mas sem desemboçar algum dinheiro É a Praia de Antunes Então de carro né meu povo De carro Deixando claro Porque quem está a pé Consegue acesso de graça A qualquer praia aqui da região Então meu povo Últimas imagens aqui da Praia do Xarel E vamos até a próxima praia O sul que é a Praia de Antunes Então Ao sul de Xarel Ao norte da Praia de Barra Grande Está a belíssima Praia de Antunes Já começando aqui com a imagem Da maré bem recuada Então Quando a maré baixa bastante Aqui é uma maré 0.0 Vocês tem um banco de areia gigantesco Mas vai embora pessoal Como vocês estão vendo nas imagens aí E é surpreendente Falando de Antunes Eu não poderia deixar de falar aqui Da piscina natural É incrível que temos aqui ó Em frente a Praia de Antunes Não é essa que vocês estão vendo Eu já vou mostrar É uma piscina bem reservada Muito bonita Não existem passeios de lancha pra ela Tem bastante peixes E é essa que vocês estão vendo Piscina natural maravilhosa Com a maré um pouco mais alta aí As ondas passam Quer dizer as águas passam Por cima aí dos arrecifes Os barcos de madeira Conseguem chegar até ela Tem bastante peixes aqui Pessoal Já vou deixar a imagem dos peixes aí Que eu fiz dentro dessa piscina É maravilhosa meu povo Vários inscritos do canal Já vieram aqui comigo É uma piscina incrível Então vocês vão vendo aí A quantidade de peixes Tem tipo uma caverna aqui Uma parte mais funda dessa piscina Então dá pra você mergulhar E contemplar a beleza desses peixes Aqui está o coqueirinho mais famoso de Maragogi Que fica aqui na praia de Antunes Ao sul da praia Várias pessoas vêm aqui tirar fotos Ele tem esse balanço aí Então fica com as imagens bacanas Com esse mar incrível de fundo Praia de Antunes tem uns trechos aí Mais tranquilos Mais sossegados E quando chega na parte mais ao sul Tem bastante estrutura Que é onde ficam os quiosques Na parte norte São mais os restaurantes E aqui na parte sul os quiosques O passeio de Bug Passa por uma vegetação de restinga aqui A beira mar de Antunes E é o seguinte Se você vem pra essa parte dos quiosques Você deixa o seu carro lá As margens da rodovia Em média os estacionamentos custam 20 reais E você vai andar até aqui Se você quer ficar na parte norte dos restaurantes Custa 10 reais de estacionamento Então aqui meu povo Próxima praia ao sul de Antunes Praia de Barra Grande E esse trecho entre Barra Grande e Antunes É o trecho mais bonito Na questão de cor de água Que eu acho Então é muito lindo meu povo É um trecho semelhante É entre a praia de Ponta de Manga e Dourado Mas esse trecho aqui é demais E a praia de Barra Grande É famosa aí pelo Caminho de Moisés Não somente pelo Mar Azul né Praia de Barra Grande tem uma estrutura Muito bacana de clube de praia Também tem pousada É uma área urbana né Esqueci até de falar também Mas Antunes também tem pousadas bacanas E tem um resort Então esse é o famoso Caminho de Moisés Um banco de areia que entra de mar adentro aí É o mais famoso de Maragujina Sempre lotado com bastante pessoas Uma imagem que o pessoal propaga muito Do banco de areia Que ele vazia sem ninguém Mas aquela imagem não existe mais Faz anos que aquilo ali Era a realidade Então é um lugar onde Acumulei muitas pessoas O pessoal já sabe esse negócio de tábua de maré E quando a maré é mais baixa Eles já aproveitam pra vir conhecer aí E visitar o banco de areia Chamado Caminho de Moisés Que é mais um nome aí Pra o marketing do turismo Que o nome real aqui É Croa de Barra Grande Mas o Caminho de Moisés É só pra atrair os turistas Se você não se importa Com a movimentação Vale a pena conhecer esse lugar De águas cristalinas e mornas E muito bonito E uma caminhada De mais ou menos Um quilômetro aí De mar adentro Então vou mostrar mais um pouquinho Aqui da parte sul Da Praia de Barra Grande Que é muito bonita Repetindo Barra Grande fica em uma área urbana É um povoado Tem bastante pousadas Restaurantes Estrutura muito bacana É uma das praias aqui De Maragogi Que tem mais estrutura É a Praia de Barra Grande Mas tem um trecho mais ao sul Que é assim Praticamente deserto Então pra todos os gostos E agora pessoal A última praia aqui Do nosso vídeo Das praias mais bonitas De Maragogi Temos aí A Praia do Burgalhau Uma praia incrível Ao sul de Barra Grande Essa praia conta aí Só com um hotel Que é o hotel Praia Dourada Um hotel muito bacana Ficar ao norte da praia Mas tem aqui Algumas estruturas Como o restaurante Tem o restaurante do Burgalhau Tem o Pontal do Maragogi Tem também O restaurante do Joel Que é a melhor peixada Aqui de Maragogi Deixando claro pra vocês aí Então tem esses corações aqui O pessoal sobe nas árvores Pra tirar foto Principalmente aí Do passeio de bug E é um cenário surreal Meu povo O mar também aqui É muito bonito A trilha do bug Passa aqui Em meio a restinga É sensacional Você fazer o passeio de bug Porque tem esses acessos aqui Que você de carro Não pode passar Tanto lá Em Antunes Quanto aqui Só é autorizado Pros bugs credenciados Então deixando isso aí Bem claro pra vocês Mas você consegue acessar A Praia do Burgalhau De carro Chegar bem pertinho Da praia com seu carro E não pagar estacionamento E aqui também tem O passeio de helicóptero Passeio bacana aí Digamos assim Que ainda é novo Aqui em Maragogi Nem todo mundo sabe disto Se você quiser fazer É muito bacana Então meu povo Resumindo aí Esse vídeo foi pra Trazer imagens Das sete praias Mais bonitas de Maragogi Das dez Não tem como deixar Nenhuma dessas sete fora Não Não é que as outras três Como a Praia de Maragogi Camacho E São Bento Sejam feias De forma alguma Mas eu considero As mais bonitas Essas daqui Então meu povo A primeira foi Praia do Peroba A segunda Praia do Dourado A terceira Ponta de Manga E a quarta Xarel A quinta foi Antunes A sexta Barra Grande E a sétima Aqui Praia do Burgalhau Eu acho essas praias incríveis Todas aí tem Águas calmas Exceto Na maré muito alta Pode ter algumas ondazinhas Mas nada que surpreenda Pessoal É muito calmo O mar por aqui Agora tem que ter cuidado Principalmente com as crianças Principalmente em Foz de Rio E eu quero agradecer A presença de todos vocês Muito obrigado Pelo carinho Mais informações Detalhes Então acompanha Os vídeos do canal Que tem muita informação Meu povo Se tiver alguma dúvida Também vai nos comentários Me pergunta Eu estou aqui Pra te responder Aquilo que eu souber É claro Eu agradeço demais A presença de todos Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Meu povo Valeu E até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma